E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo Querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então Eu me inicia Conheço bem as suas expressões Você já me sorria Ao final de todas as minhas Canções Então Por que Se você é mais pura Eu sei você vai rir Na minha cara Já conheço Teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é sozinho Um pouco mais Se você tivesse Tido calma pra esperar Se você Tchau